O processo de vocês, mas não é uma nota, certo? É para a gente ver como é que vocês estão produzindo, tá? E é para perguntar, é para abrir o microfone, vamos tentar interagir, pegar o dicionário, enfim. Oi, o que foi, Sofia? Sobre esse texto, eu não entendi, a gente tem que fazer um texto falando do quê? Eu já vou mostrar para vocês. Olha só, já vou avisando que ele tem formato de prova, tá? Oi? A gente vai fazer no caderno e depois de mandar, ou a gente vai fazer por um dólar? Não, eu vou mandar agora o link. Vocês não deixam, não esperam, né? Ouvir as instruções. Eu já estou mandando aqui, ó, tá? Vocês vão abrir esse link, tá? Prestem atenção, o link já está ali, já vou disparar ele. E ele vai ter as instruções, a gente vai ler junto, vamos entender, ok? Tem formato de prova, aquele cabeçalho de prova com e-mail, tá? Por quê? Porque para eu poder mandar depois para vocês de volta, mas é só por isso. Tá? Não vai ter nota, não tem engordação nenhuma. Tá? Ah, ele já foi, está ali no chat. Vê se deu certo. Tintira, vou pegar a câmera para ir para o site. Isso, aham. Eu imaginei que sim. Ah, eu também. Duda. Adriano, e aquele papo que você falou lá na aula passada? É isso. E você queria ir ali para o projeto? Esse texto que eu mandei agora. Ali no chat, tu tá, tu abriu o chat? Pegou ali, Giovanni. Professor, é o capítulo 5 e 6, né? Na verdade, eu acho que esse aqui é o 5. Eu acho, não me lembro agora. Deixa eu ver. Ele tem a ver com o... Vai poder usar o livro? Sim, gente, pode usar. Eu só quero que você... Ó, vamos ler, tá? Então, o que é para você fazer? Está escrito, read the notes. Então, leia as notas. Eu não sei se ficou claro o que são as notas ali. Chegou alguém, vamos ver quem foi. Marina. Leia as notas. Deixa eu mandar para ela. Oi, Marina. Marina, olha aqui no chat que vai ter o... O link do documento para a gente fazer, tá? A gente tem que traduzir, é isso? Não, vamos aqui, ó. Estamos lendo. Read the notes. Leia as notas. Then, depois de você ler, né? Write a paragraph about Jane's school day. Tá? Então, depois de você ler as anotações ali, as notas, você vai escrever um parágrafo sobre o dia escolar da Jane. Tá? Então, o que que... Quais são as anotações que tem ali? As coisas que ela faz. Acordar às sete horas, normalmente. Começar a escola, às oito e quarenta e cinco. Sempre. Então, o que que você vai... Você lê as anotações, onde tem o pontinho, onde terminou a frase anterior. A primeira anotação é... Get up, seven o'clock, usually. Você vai ter que fazer uma frase falando sobre o dia dela. Start school, vírgula, oito e quarenta e cinco, entre parênteses, always. Ou seja, sempre. Você vai falar que ela sempre começa a escola, às oito e quarenta e cinco. E assim por diante, você vai montando frases... Desculpa. Vai montando frases com aquelas anotações que tem ali. Do almoço dela, fazer a tarefa. O que que você vai... Prestar atenção? Você está falando sobre o dia dela. Ok? Então, se você está falando sobre o dia dela, você tem que... Lembrar de conjugar o verbo na terceira pessoa. Tem coisas que ela faz sozinha. Tem coisas que ela faz com as outras pessoas. Certo? Está compreendido? Ai, não sei o quê. Não, você é a Jane. Pedro, você não é a Jane. Você está fazendo sobre a Jane. O prêmio... Então, uma maneira de você começar é... A Jane é minha amiga e esse aqui é o dia escolar dela. E daí tu começa. Contar a história do dia dela. Fala, Vitória. Mas em português seria tipo assim, né? Ela acorda sete horas da manhã. Ela... Sei lá. A escola dela começa às 8h45. Isso, exatamente. Exatamente isso. Todos os dias, né? A frequência que ele acontece também está ali entre parênteses. Então, não basta você falar. Ela acorda às sete horas. Normalmente, ela acorda às sete horas. Né? Usually. Certo? Então, tu faz uma frasezinha introduzindo. My friend. Pode começar com my friend. Ou... Jane é uma menininha bonitinha que vai para a escola. Vamos falar sobre o dia dela. Daí começa a contar o dia dela. Porque é um texto, é um parágrafo, né? Então, tem que ter uma introduçãozinha que você vai fazer sobre ela. Pronto. Tá? É... Mais ou menos. Tu dormiu bem? Sofia? Mais ou menos, né? Eu, por exemplo, quando eu acordo assim, normalmente, eu sei que eu durmo mal. Oi, Maria. Será que o tipo, pode pegar no caderno e escrever um texto em português e depois passar para o... Eu, assim, ó... Em inglês? Pode, pode. Mas o problema é uma estratégia, tá? Se você fizer isso, o teu vocabulário... Mas é bem boa a pergunta da Maria Clara. É para isso que a gente está fazendo essa aula, assim. Você fala português o dia inteiro, né? O dia inteiro. Então, você vai fazer o texto em português. O teu vocabulário em português é muito melhor do que no inglês. Não é? Muito melhor. Porque você tem desenvoltura. Você fala português o dia inteiro. Fala desde que você nasceu. Tudo acontece em português. Quando chega na hora de traduzir, você vai procurar aquelas... Procurar aquelas palavras rebuscadas, mais inteligentes, enfim... Que mostram mais o teu vocabulário. E tu não vai achar. Porque em inglês te falta ferramenta. Então, fazer a produção textual é um exercício de você tentar lidar com aquilo que tu aprendeu. Entendeu? Por isso que é bom tentar fazer na língua. Direto na língua. Se tu acha que... Porque o trabalho é dobrado. Tu vai fazer o texto e depois vai ter que fazer de novo. Né? Tenta lembrar do que a gente trabalhou em aula. Como é que a gente fala... Primeiro tu fala aquelas frases ali. Né? Aquela anotação sequinha assim. Depois tu vai montando os elementos de ligação. Né? Ela levanta... Aquela frase introdutória da minha amiga Jane. Tu faz depois. Primeiro tu só fala. Ela levanta. Ela toma banho. Ela não toma banho. Ela é uma porca. Ela não é... Você vai falando tudo o que tu quer falar dela. Fala mal. Fala bem. Depois você vai montando os elementos de ligação. Né? Conjunções. Proposições. Assombrações. Todas que vocês querem colocar no texto. Tá? Eu recomendo essa estratégia. Pra você já ir acostumando. Tu tem que lidar com aquele vocabulário que tu tem. Tá? Mas se tu quiser fazer. Demora mais. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu não proibi de fazer. Eu recomendo tentar fazer direto em inglês. Mas pode fazer. Eu acho que... Pera aí, Giba. Deixa eu só ver as páginas. Eu não me lembro agora se nós pegamos da unidade 5 ou 6. Eu acho que foi da 5. Eu acho que foi da 5. O que eu tô aqui é 4. Deixa eu ver se eu... Só um pouquinho, Giba. Luísa, eu já vou aí te explicar. Tá? É... Da unidade 5, Giba. Tá? Luísa... Luísa já tá aí. Tá? Pode botar no plural. De vez em quando precisa, né? Eu já dei as instruções ali, ó. De vez em quando tu vai falar... Vai ter que falar sobre a pessoa. E o que ela faz com outras pessoas. Luísa, lembra que a gente tá fazendo exercício de produção textual, né? Então, aqui tá o link do texto das instruções. Eu tava explicando até agora. Sobre o que que é. Você tem as anotações. Abre primeiro. Deixa eu apresentar aqui, ó. Vou abrir com a tela inteira, querida, ainda não precisa ficar. Então, aqui, ó. Aparece assim, ó. Read the notes, né? Leia as anotações. Depois de ler as anotações, né? Then. Então, write a paragraph about Jane's school date. Escreva um parágrafo sobre o dia de escola da Jane. Então, quais são as anotações? Get up seven usually. Então, essa aqui é uma anotação. Terminou no ponto, começa a outra. Você tá contando a história, contando a história do que acontece no dia escolar dela. Então, você vai ter que falar. Ela, normalmente, né? Usually, usualmente, acorda às sete horas. Como é que você vai montar essa frase? Oh, Jesus. Entendeu, Luísa? Tu vai montando o teu parágrafo. Então, tá. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Tá todo mundo silencioso. Mas é pra perguntar. É bastante coisa. É só isso, sim. Coloca o nome e tem o e-mail ali pra poder depois corrigir e mandar pra vocês. Lembra que, assim, ó. Gente, não é uma avaliação. Então, não fiquem se perguntando. Ah, eu quero fazer. Não. Faz como a Maria Clara, como a Sofia tá fazendo pergunta. A Vitória. Porque a gente tem que... É a unidade cinco. Tá tudo na unidade cinco. Natália. Então, é pra gente aprender a fazer. Que nem a Maria Clara falou. Ah, eu queria fazer assim. Não. Eu sugiro que faça assim. Pode fazer. Eu não sei. Maria, tu acabou fazendo só em... Tá fazendo em português primeiro? No fim, eu decidi tentar escrever em inglês no caderno pra depois passar o resumo pro... É uma alternativa. Se tu vê que não dá, tenta do outro jeito. Tá. João. Chegou agora. Esse aqui é o link da atividade que a gente tá fazendo de produção de texto. Tá. O problema é de chegar atrasado agora. Vamos pra quarta ou quinta explicação. Desculpa quem tá ouvindo, tá? Tá. Fala, Vitória. João, já vai prestando atenção que as dúvidas vão ser pra todo mundo. Pra ver se ela... É... Eu escrevi assim, né? A introdução. A Janice é minha amiga. Daí eu queria escrever. Vou contar sobre o dia de escola dela, né? O dia escolar. Só que quando você monta a frase toda, pode olhar no Google. Fala dele e voltinha. O que tu pode procurar, eu sugiro que tu procure contar. É, eu tô falando assim. Então, contar é tell. Tá. Tá? Tell é contar. Porque você corre o risco... Não, speak é falar. Tipo, falar a língua assim. Eu vou contar sobre o dia dela. Tell... Tell you about. Tá? Que é contar pra você sobre. É contar... Para você... Para você... Sobre... Tá? Tell about... Não, não pode ser your, Sofia. Mas foi bem bom. Isso aqui é muito comum acontecer na hora que a gente tá falando. A Sofia tá falando. Tell about your daily routine. Né? Tá certo? Daily routine. Tell about perfeito. Tá? Her. Exatamente. A Sofia já se corrigiu. Se for your... Tu tá falando... Então, é isso que a... Que a Sofia escreveu. Ela escreveu your. Só que your é teu. Então, tem que ser her. Dela. A Sofia já escreveu ali. Como é que é? Ana. Ana Paula. Teacher. Eu tenho uma pergunta. É... Antes... De falar. É... É... She... She usually get up. Ou... She get... She... Get up. Usually... Então, é isso que você tem que lembrar. Como é que é quando tu vai montar a frase? O usually vai antes do verbo ou depois do verbo? Antes. Então. She... Okay. Usually... Get up. Não. Não. Tá faltando uma coisa. She usually gets up. Né? Ó. Pessoal, eu não tô gritando, tá? Eu tô só escrevendo letra... Na caixa alta pra... Diferenciar das frases que vocês estão escrevendo. De repente a pessoa pensa assim. Ah, que stress! Não. She usually gets up. Tá? A sua posição tá certa. Só tem que lembrar que quando fala dela, ou dele, ou de uma coisa, tem que colocar o S. Agora, tu imagina que tu tem que fazer isso aqui na hora da prova, junto com a tua prova. Isso aqui é uma questão de prova, tá, gente? Eu tô calmo. Não, gente. Não fizeram nada. Agora tem turma que não me deixa assim. Aí eu fico brabinho. Mas eu tava chorando agora cedo, então tá tudo certo. Já botei pra fora. Exorcizei. Graças a Julie Andrews. Não, gente. Assim, eu tô sempre calmo. Mas só não... Tem que... A coisa tem que andar. Aí anda e depois já calma de novo. Não é assim quando tá errado? Em casa, quando tu faz alguma coisa? Toma bronca, mas a tua mãe vai ficar brava contigo o dia inteiro, né? Dá bronca, depois o Deus já vem cá, dá um beijo e vai embora. Certo? Então aqui, ó. João. Estou organizando informações antes de escrever. Daí ali pra colocar afternoon. In... É in the afternoon. Só isso, né? Isso. In the afternoon. Noon é meio-dia. Noon é meio-dia. Eles não vão falar meio-dia. Eles vão falar noon. Tipo, se eu perguntasse assim. What time does your class finish? Eles vão responder at noon. Pode falar at twelve, né? Pode falar at midday ou at noon. Tanto que after noon, quer dizer, depois do meio-dia. Meio-dia. Ou seja... De tarde. O que é exercício físico? O que é exercício físico? Dela, que fazem exercício físico, né? É. Na praia, né? João. João, tu leu o texto? Tu leu o que tem que fazer ali? Academia é... Tu pode falar esportes club. Pode falar... Pode falar... Health club. Pode falar... Gym. Você que... Que decide. Normalmente as pessoas falam gym. Samuel. Tá? João. Cadê você? Pronto. Só um pouquinho que o João não tá... João, 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 João. O João saiu? Ah, tá. João, tu leu o texto? Já vou... Já falo, já falo, Valia. Gente. Tá? Tu tem que produzir... Tá contando a história do que o... O dia da Jane. E nós estamos produzindo o texto agora. Tá todo mundo perguntando como é que faz. Porque eu tô ajudando, tá? Não é uma avaliação, mas é pra ver o que que tu tá conseguindo produzir. Então, aquelas frases ali, ó. Montando. A Jane acorda às sete horas, normalmente. Como é que tu vai montar essa frase? Jane usually gets up at seven, né? Tu vai montando essa frase aqui, as anotações, contando sobre o dia dela. Tá? Só um pouquinho. Maria, depois a gente vê a Ana. Só um pouquinho. Fala, Maria. Fala. Era a Maria que tinha pedido, né? Tá. É por causa que a Lick tá falando que ela vai fazer um dever de casa dela ou ela vai pra academia. Pode falar a Make e a Homework. Não, é do Homework. Já tem o do ali, ó. Do Homework. Tá? Make é eu. Eu sou professor. Eu posso produzir a tarefa de vocês. Então, eu posso falar Make e a Homework. Eu vou sentar no computador, vou elaborar um exercício, vou pegar figuras, vou juntar. Eu vou falar Make. Vocês vão desempenhar as tarefas que eu estou designando. Então, vocês é do. Tá? Make é só quando você produz. Só um pouquinho que tinha... Tá. Quem é que tinha falado primeiro, antes da vitória? Tinha alguém na fila. Foi Maria Clara. Quem é que quer perguntar ali, gente? Me ajuda. Eu. A Sofia, tá. O Tite, a gente vai perguntar, a gente vai colocar in the evening, daí call to, ou tem que contar o SLE? Calls. Calls. Aham, calls. Calls. Mas não é to. Ele não aceita a preposição. Daí não fala to, só fala call to still? Calls. Aham. Tá com a professora. Eu caí da aula, que susto. Tomara que eu tenha perdido tudo. O que que foi? Eu caí da aula agora. Tomara que eu tenha perdido tudo. Mas eu tirei um print. Isso. Professor, pode, em vez de falar o nome dela, falar Xi? Pode. Não, eu só falo o nome dela, mas, nesse caso, fala Xi. Isso. Senão fica Jenny, 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 né? Fala a primeira vez, depois tu continua Xi, Xi. De repente, lá no meio, tu bota Jenny de novo. E isso é pensar em texto. É isso mesmo. Tá bom. Chegando. Também fica muito Xi, 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 Xi. Aí tu volta a falar Jenny. Né? Tá tudo certo. Quem mais tava com dúvida? Antônio não tá perguntando, tá conseguindo. Gabriela, Ana, você vê, Ana? Não, eu não preciso. Marina, Giovanni. Como é que fala o nome do colega de sala? Como? Sala? Colega de sala. É, classmate. Teacher. Aqui, ó. Teacher. Oi, Ana. Na frase Have lunch at noon with her father and brother. Her lunch. Vai de novo. Na frase Have lunch at noon with her father and brother. Pode trocar pra his father? Não, não porque daí Jenny ia ser um menino se fosse his father. É ela, né? Ela almoça com o pai dela e o irmão dela. A não ser que tenha um outro, uma outra pessoa, um colega, e aí ela vai almoçar com o pai dele. Aí sim. O que não faz sentido, né? Se ela vai almoçar, vai almoçar com o pai dela. O Adriano, então, eu criei um personagem também, né? Aí eu sou, tipo, como se fosse o... Como a Vitória fez. Ela falou que é amiga dela. Pra inventar, pra ter uma história. Aí eu falei que eu também sou, tipo, o pai. O... O irmão dela. Ok. Aí eu posso, em vez de falar ali, ó. I have lunch. Naquele lugar lá, naquela parte lá. Em vez de brother, posso colocar and me. Tá, se você deixou claro que você é irmão dela, pode, tá? Sim, eu coloquei no texto. Isso, tá bom. Pode ser. Aí tu tem... Aí tu tem que... Tá perfeito, Giovanni. Só que quando tu for falar, não é I have, é she has, né? Títia. Títia. Como é que você crie calço? Como? Ali, o... O cálculo, o S. Sim, tá certo? O S. É? Tá certo? É assim. É, eu tinha feito assim. Aí tu não deve ter visto. Porque tinha alguém falando, aí tu escreveu e eu fiz assim, ó. Pra não intercomfiar a pessoa. Tá? Fala, Pedro. Tá certo? É... A gente tem que botar, tipo, James, usually... É... Get a... Gets up. Gets up. Ou a gente não pode só Jane, sem o S. Não, não. Jane não pode ter S. Vai, o S vai no verbo. Tá. Quando você fala assim, ó. Pedro talks. Eu não posso falar Pedro's talk. Se eu falar Pedro's talk, ou botar o S no teu nome, ele fica o papo do Pedro. Ah, lá vem o Pedro com aquele papo dele. Ele vai falar. There comes Pedro and Pedro's talk. Que é totalmente diferente do que tu tava falando, né? Ele tá falando que o Pedro tá falando. Ou Pedro conversa. Pedro talks. Assim, ó. Pode sim. Não sei o que que é que tu quer falar, Luísa, mas pode. Ah, tá, tudo aí em cima. Tá escrito em cima do bocó. Pode fazer um texto explicando o dia de escola da Jane como se fosse ela. Tipo... Não, não pode. Se o exercício é exatamente tu contar sobre o dia dela, tu não pode ser até a Jane. Tá? Tu tem que falar... Claro que é mais fácil fazer como se tu fosse a Jane, mas não. O exercício é tu contar sobre a vida dela. Mas se perguntar não ofende, a amizade continua mesmo. Tietchan. Só um pouquinho, deixa eu ver o que a Ana Paula diz que não consegue escrever qual frase. Não. Não. Estela. Call. Você tem que ver o sujeito na frente do verbo. Fala, Ana. A frase do almoço é ela almoça com o pai e o irmão dela. Desse jeito. Como é que é ela? É she. She. Almoçar. É have lunch. Como é que você vai falar quando ela, have? Não, é porque se eu fosse escrever ia ficar ela almoçar e não ela almoça. Não. Você vai ter que conjugar o verbo. Como é que fica o verbo have na terceira pessoa? Que é o verbo que tem que ser conjugado. O teacher. Ana, procura lá. Qual o have no he, she, it. Como é que você fala? Tem duas formas. É have e... Liga, então, seria in the evening, she calls Estela. Say it to. Fala, Duda. Tem uma parte que fala que ela vai fazer a lição de casa ou vai para a academia. Daí tem que escolher um desses dois para falar. Ah, é para ter um ponto ali separando. Ai, não. 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 Quando é que surgiu aquele or ali? Gente, tá? Não. Bem observado. Não, não, não. Bem observado, tá, Duda? Não é ou ali. Tá? Não é ou. Ela faz a tarefa e depois ela vai para a academia. Tá? Tietchan. Hum. A internet está muito fraca. Eu já terminei meu trabalho faz um tempinho. E o botão de enviar não está carregando. Estou clicando e ainda está girando. Você recebeu? Não olhei. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Recebi. Deixa eu ver aqui. Gabriel, está recebido. Tá. Tá. Não, já está recebido. Só que eu coloquei o or, né, ali no... É, não, claro, não. É, tudo bem. Não tem problema. Tá? Assim, ó, pessoal. Num caso desses, quando a gente está corrigindo esse texto, o objetivo, não, Ana, é res. Res. Está lá na conjugação. Procura. Tem a parte da gramática. Está escrito have e has. Tá? Haves não existem. O objetivo é fazer essa transição da primeira para a terceira pessoa. Então, tem um monte de aspectos. Preposição usada com dias da semana. Que on, Monday. Isso tudo vocês vão errar. Eu não vou, tipo, numa prova, não descontaria. Né? Agora, quando é uma coisa que é muito importante e que a gente já aprendeu... Então, não se preocupem. Oi, Marina. Não ouvi. Já enquei a minha. Tem certeza? Tem. Tá bom. Já está aqui. Só um pouquinho. Marina, tu olhou na internet isso? Tu procurou, botou no Google Tradutor? Pode ficar à vontade para responder. Algumas palavras só. Não foram todas. Sim, mas como é que tu fez? Tinha umas palavras que eu fiquei em dúvida. Aí eu pesquisei no Google. Mas tu não botou frase nenhuma? Inteira? Não. Não. Ficou muito bom. Parabéns. Ficou muito bom. Tá? Bem legal. Bem... Bem... Bom. Sabe? Bom no... Bem. Bem bom. Tá? Bem legal mesmo. Eu já fiquei surpreso. Positivamente. Como os jogos são bons, eu ia perguntar como é vizinho. Lembrei do jogo Hello Neighbor. É, claro. Jogo. Tudo, na verdade. Eu, por exemplo, ia lembrar de música, né? Tudo que eu... Só que música com Neighbor não tem nenhuma que eu me lembre agora. Mas é. Hello Neighbor. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Oi. 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 Quem falou o título? Naquela pergunta do Jim e do Romor, que a gente responde um dos dois, eu respondo os dois. Não, tem que ser dois ali. Eu realmente não sei de onde surgiu aquele... Ana, como é que apareceu aquele horror ali que a gente fez junto, né? Não tinha. Pois é. Pois é. Deixa eu ver se eu... No meu texto, o que que eu fiz aqui. O próprio. A Lita colocou que ela nunca joga videogame. Mas aí, tipo, precisa colocar que ela nunca joga ou pode tirar esse fato? Não, o que tem ali de nunca, sempre, tem que ser colocado. Tá, tem que ser colocado. Continua aqui quem já acabou, né? Oi? Continua aqui quem já acabou, sabe? Não, agora pode ir saindo. Se tivesse acabado mais cedo, daí a gente daria continuidade. Mas não, vai ser só isso mesmo. Desculpa, tinha me esquecido. Oi? Aquela parte que fala que ela almoça ao meio-dia com o pai e o irmão dela, só muda o início da frase, né? Bota o chi e muda o have, mas o resto fica igual, né? Da frase. Só muda o chi? Só coloca o chi e muda o have, né? Mas o resto da frase fica igual. É, fica sim. Ah, tá bom. Obrigada. Ah, desculpa. Luiz, eu quero fazer uma frase. Normalmente, eu acordo com a seta, depois eu falo. After. After. Luiz, eu já fiz essa frase, não? Tá, então tu usa after that. Tu usa after that. E aí tu coloca. Ou então then. Tá? After that quer dizer depois disso. E then é então. Que é uma das maneiras de você marcar narrativas, né? Então eu fui viajar. Então, depois daquilo eu fui viajar. Then I traveled. I went through a trip. Juliana, na parte que ela fala, que ela liga pra amiga Estela dela, eu posso colocar que eu sou amiga dela e colocar no I? Que ela liga pra mim, no caso? Ah, você tem que ter especificado isso no início do texto. Sim, eu coloquei que eu sou amiga dela. E o nome? Porque ali fala só amiga ou fala o nome da pessoa? She called her friend. Porque ela liga pra Estela. Eu tenho que ter se apresentado como Estela. Tá bom, obrigada. Aí pode ser ela, né? Ela me liga, claro. Pode ser, não tem... É como o Giovanni fez. Ele falou que era irmão. Depois falou, então. Ela almoça comigo e com o meu pai. Não vai falar... Giovanni. Se você falou que você é irmão, você não vai falar. Ela almoça com o pai dela e comigo, né? É, com o nosso pai. Poderia falar nosso pai ou com o pai e eu. Ô, prof. Ali, eu sei que você já explicou, mas eu não entendi muito bem. Aquele ali que tá ou, mas não era ou. Então é pra eu falar, ela faz tananã e depois ela faz tananã? É, and. É, tá bom. Tá, and. Obrigada. Uhum. Uhum. Gente, assim, não se preocupem Terminou Já vai dar Tem mais dois minutos Todo mundo envia de volta Tá? Não vai Ah, eu vou terminar depois, não precisa Manda o que tu concluiu Certo? Como eu disse Ele não é um exercício avaliativo Eu preciso saber como é que Depois é after, mas sem o H Ana Nossa aula só começa às 9h25 A gente pode continuar só comendo Tem que ir Pode, 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 não tem problema Tá, pode sim Mas o que eu quero dizer é que não Não fica assim Ah, eu vou levar pra casa Depois eu vou corrigir Não, não Terminou? Manda Como tá Senão o exercício perde a sua característica Pra eu saber, por exemplo Numa avaliação Ah, como é que eu teria que fazer Se eu tenho que, de repente, diminuir o texto Né, diminuir a exigência Eu tenho que fazer alguma coisa Eu preciso ter esse É um diagnóstico também pra mim Gente, assim, eu posso Perguntei ali antes pra Marina Se ela tivesse Se ela tinha feito O Usado o Google Se ela tivesse dito sim Eu usei Não tem problema nenhum, tá Só precisava saber Porque as frases ficaram muito boas Assim O Google é pra ser usado Exatamente desse jeito O tradutor Terminei Procurar palavras Oi, João Terminei Já mandou? Aham Deixa eu ver Chegou Marina João Aham Pode ser, sim Pode ser Muito obrigado Tchau Tá bom Tchau 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 Enviou, Samuel, deixa eu ver, mas deve estar lá. Ok. Tá, já está recebido. Tá, já está recebido. Pode enviar, na verdade, assim, a gente pode enviar agora, tá? Não tem problema, do jeito que está. Eu preciso saber como é que foi, quanto que vocês conseguiram terminar. Esse aqui, eu estava fazendo no caderno e eu estou terminando de passar a linha. Viu? Esse é o problema de fazer. É trabalho dobrado, né? Foi de verdade, chegou? Deixa eu ver, Pedro. Eu não consigo terminar, eu meio que deixei exatamente na metade. Sim, sim, não tem problema. Chegou sim, Pedro. Beleza, falou. Mas o Pedro colocou outros comentários ali, bem legal, bem legais. E aí, Próximo, chegou? Vamos ver. Antônio chegou. Próximo chegou. Chegou, Jibá. Chegou, Jibá. Ai, que legal. Bye, bye. Tchau, Jibá, 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 Jibá. Adriana, eu enviei o meu texto. Chegou? Sim, senhora, Maria Eduarda. Está entregue. O meu, chegou o texto. Deixa eu ver. Chegou, Sofia. Nossa, eu nunca pensei que a notação era poder arrumar o texto. Eu estou demorado. Estou escorrendo agora. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Profeita, aquela frase ali que fala Ela e os seus amigos, acho que é assim em português, se exercitam na piscina. Muda alguma coisa? Não. Tá bom. Porque é ela e eles, né? Daí fica eles. O verbo não muda. Só muda quando for ela sozinha. Natália chegou. Tchau, tchau. Gente, que fone horrível. Gente, que fone horrível. Tá bom. Gente, que fone horrível. Tchau, tchau. Obrigado. Vou entregar, então. Certo? Entreguem agora. Manda todo mundo. Calma aí, professor. Só estou terminando. Não, não, não. Vitória, não vai ter desconto. Tu faz sempre isso nas avaliações, tá? Só não tem desconto, não tem nota. Só mandem. Do jeito que está, tá? Luísa, não vale nota. Isso aqui é só para eu ver. Não, não vai ter... Está certo, sim. Mas o horário é... Deixa eu ver. Desa, Vitória chegou. Ana Paula chegou. Quando tu pediu para mim, eu estava ali. A Ana Paula chegou. Chegou tudo. Tchau. Tchau. O que foi, Maria? Quando tu falou, eu estava falando que ela ia para a cama. a hora, Ana Paula. Deu bem tempo de terminar a praia. Tchau, Luísa. Tá bom. Tchau, tchau. Então, Luísa, isso vai ser depois para eu saber que quando tu for fazer o texto, vai ficar... vai precisar de mais tempo. Vai precisar de mais tempo. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa. Tchau, Luísa.